Fala nação Tricolor é um prazer em tê-lo por aqui, já se inscreve no canal e fique por dentro das últimas notícias do esquadrão. Bahia faz sondagem por lateral esquerda que atua no futebol alemão. Esse ano, o defensor disputou 19 jogos, com um gol marcado e duas assistências. O Esporte Clube Bahia está em busca de um lateral esquerdo no mercado após a saída do uruguaio Camilo Cândido, que assinou com o Cruz Azul, do México. Negociando com o Paulinho, de 28 anos, que já passou pelo Tricolor entre 2018 e 2019, e atualmente está no Midland, da Dinamarca, o esquadrão também fez uma sondagem por Iago Borducci, de 26 anos, do Augsburg, da Alemanha, segundo informação de João Gabriel Leiro, do Info Bahia. Já deixa o like nesse vídeo pois é muito importante para que o YouTube sempre te recomende as últimas notícias do Tricolor. Em entrevista ao OGE em outubro deste ano, o lateral esquerdo revelou ter recebido sondagens de vários clubes brasileiros, citando Flamengo, Palmeiras, Corinthians e Internacional. Iago Borducci disputou 19 jogos esse ano pelo time alemão, com um gol marcado e duas assistências. Ele está em seu último contrato com o clube alemão. Natural de Monte Azul Paulista, o SP, Iago Amaral foi revelado pelo Internacional, onde se profissionalizou em 2017. Em três temporadas na equipe principal do Colorado, disputou 80 jogos, marcou dois gols e deu duas assistências. Em junho de 2019, foi negociado com o Augsburg. Pelo clube alemão, são cinco gols marcados e três assistências em 94 jogos. E aí nação Tricolor? Coloque sua opinião nos comentários, pois a sua opinião é muito importante para o esquadrão. Voltamos a qualquer instante com mais notícias do Bahia para você.